Até o fim do primeiro tempo sem correr riscos. Vamos ver o André. E vamos ver se sai um gol brasileiro ainda no primeiro tempo. André Santos faz o toque. Beleza de bola. Pro Neymar. Tocou pro gol. Goooool. É do Brasil. Neymar. Neymar. Levantando o torcedor brasileiro em Londres. Levantando o torcedor brasileiro ligado no Sport TV. Neymar. 1 para o Brasil. 0 para a Escócia. O torcedor se vê no telão e vibra. Veja a imagem. O torcedor no telão. O anúncio do gol do Neymar. A festa com Daniel Alves. E pra você curtir de novo. Neymar. Boa jogada do André Santos. E o Neymar teve calma, categoria e talento dentro da grande área. Pra tocar no cantinho de McGregor. Neymar. Brasil 1. Escócia 0. Paulo César Vasconcelos. O Brasil dominou, mas faltava fazer isso. Chutar pra gol. Teve algumas oportunidades, mas ele sempre teve um toque pro lado. E Neymar não perdeu muito tempo. A alegria do Mano, do Sidney, do Lucas que tá ali. E agora você vê a comemoração do Neymar. O gol foi bom pro Brasil? Foi. Mas foi muito bom pra esse número 6 aí, ó. Que tá fazendo essa coreografia. O André Santos. Faz o lançamento pra entrada da área. Lá vem o Brasil. Bola pro Neymar. Pedalou. Caiu. Pênalti. É pênalti. O torcedor brasileiro numa enorme expectativa aqui em Londres. Neymar pode fazer o segundo dele. O segundo da seleção do Brasil. A torcida vai. O Neymar acha que o Neymar se joga. McGregor no meio do gol. Neymar. Veja a reação da torcida atrás dele. Neymar respira fundo. Se concentra. Vamos nessa, Neymar. Neymar bateu o pênalti. GOOOOOOOL! É do Brasil! Neymar de novo. Neymar. Dois pro Brasil de Mano Menezes. Zero pra Escócia. Neymar cobrando pênalti. Paulo César Vasconcelos. Olha aí a dancinha de dois jogadores promissores, futuros do futebol brasileiro. Enquanto você rever a cobrança do Neymar, agora tem o seguinte. Acho que amanhã o Fernando Saraiva terá que sair às ruas novamente com a foto do Neymar. Talvez amanhã os ingleses já saibam. Olha o Mano comemorando aí na câmera exclusiva do Sport TV. Os ingleses amanhã já tem uma outra informação sobre ele.